O governador Ronaldo Caiado completa 60 dias à frente do governo do estado de Goiás. Governador, o senhor assumiu um estado com muitos problemas, sabe que não é uma tarefa fácil. A primeira pergunta que eu te faço é com relação ao pagamento da folha de salário do mês de dezembro. Foi um dos assuntos mais comentados, claro, desde que o senhor assumiu e até antes mesmo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Primeiro, que é lógico que é uma dívida do estado, eu assumi e vou pagá-lo. Agora, realmente foi, todo esse desmonte foi praticado pelo governo anterior. Eu tenho tentado buscar uma alternativa, tentar sensibilizar o ministro Paulo Guedes ao coordenador do Tesouro Nacional, que realmente avalize o estado de Goiás. Eu estive também com o presidente da República na última quinta-feira e estou com esperança enorme de abrirem esse espaço para nós termos aí um repasso de um dinheiro novo, para nós quitarmos imediatamente o mês de dezembro. Então, o desafio é grande, mas nós já superamos muitos pontos. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de sancionar uma lei que acaba com a terceira categoria, a terceira classe da polícia militar, da polícia civil, bombeiro, todas as escrivães, como também dos agentes penitenciários, resgatando o salário, salários dignos. Recebiam R$ 1.500,00 para ser policial no nosso estado e os outros cargos que citei aqui. Agora vão ter os salários dignos, vão poder cada vez retribuir mais à população. Até aproveitando o começo da resposta do senhor, eu queria perguntar qual é a sua relação, como é a sua relação com o governo federal, com o presidente, com o ministro Paulo Guedes? Olha, bem a relação, ela vem de longa data. O presidente da República sempre me tratou de uma maneira muito cortês, amiga, em todos os momentos, agora há pouco mesmo, eu o convidei para estar aqui dia 8 de abril, na Tecno Show em Rio Verde, e ele já me disse, olha, vamos acertar aí a nossa agenda. Eu falei, não, presidente, eu não posso abrir mão da sua presença, não. Ele já disse, não, mas na formatura do meu sobrinho, em junho, eu vou estar lá. Falei, não, mas nós precisamos antecipar, só vai mais vezes a Goiás. Dia 11, né, segunda-feira aí, depois do carnaval, a segunda-feira depois, nós vamos receber também aqui o general responsável por toda a área da segurança pública do governo federal, o general Teófilo, em que ele vai lançar o plano nacional aqui em Goiás, isso pelo merecimento e a competência da nossa Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, que já hoje passa a ser uma referência nacional. Uma grande surpresa também, o que não tem em Goiás, é o tratamento para as pessoas no interior do Estado. As pessoas no interior do Estado hoje são totalmente desassistidas. Se tiver um acidente lá, um caso mais grave, normalmente essa pessoa não tem como sequer ser atendida. Nós vamos fazer até julho, nós vamos, se Deus quiser, estarmos com duas policlínicas instaladas, preparadas para poder receber as pessoas, fazer todos os exames, diagnosticar as pessoas e só aqueles casos graves que viriam para a Goiânia. Você chegou a mandar verba para outros municípios também, né? É, é um ponto importante que a gente tem que comentar. Goiás, por exemplo, há 13 meses, o governo, o ano passado, todo 2018 e o meio de dezembro, 2017, os prefeitos nunca receberam um centavo de repasse obrigatório do Estado de Goiás aos municípios. Eu já repassei o meio de janeiro, o valor de quase 11 milhões de reais e vamos cumprir. Vocês viram que Goiás não pagava aí as empresas que eram responsáveis pela conservação das estradas e deixaram as estradas acabarem de novo, né? Isso já vem há mais de seis meses que eles não recebem. E agora nós estamos tendo a participação dos prefeitos nos ajudando na operação tapa-buraco e hoje nós lançamos aí a grande operação, que é a Operação Carnaval 2019. Foi algo inédito, né? Nunca tivemos isso em Goiás. Toda a mobilização da Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiro, toda ela é mobilizada com 41 postos de atendimento distribuídos em todo o Estado de Goiás. Recentemente foi divulgado o fim do contrato com a instituição que administra o programa Jovem Cidadão ou Jovem Aprendiz, como muita gente conhece. Isso vai acabar? Vai haver uma nova instituição? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Bom, é importante que a gente esclareça isso para que todas as pessoas fiquem tranquilas. Não vai acabar de maneira nenhuma o programa Jovem Aprendiz. Não vai ter nenhuma interrupção no projeto. Zero. Fiquem tranquilos. O que nós estamos fazendo é dar oportunidade para que outras pessoas também possam se apresentar numa nova licitação. Vamos abrir para uma consulta para vermos qual é o grau de qualificação dessas crianças, qual é a condição que está sendo dada a elas, qual é o preço que o Estado tem que pagar por isso, o que está indo para a empresa, o que está indo para o jovem. É isso que nós estamos fazendo, como estamos fazendo de todos os outros contratos. Aqueles que não estão cumprindo corretamente, as OES que não estão respondendo à altura, nós também abriremos novas licitações. Nós estamos cancelando aluguéis caros, principalmente do caso do Vaptivu, porque tem locais aí que estão no interior com um aluguel de mais de 20 mil reais. Nós estamos fazendo é abrindo uma nova licitação, porque a Controladoria Geral do Estado e a Procuradoria Geral do Estado assim determinaram. A gente recebe muitas reclamações relacionadas à Enel. Falta de energia, cobranças indevidas, falta de manutenção. O que o senhor acha dessa empresa? Dá para melhorar? O que o governo pode fazer com relação a essa empresa? Eles estiveram comigo anteontem, a nossa equipe técnica já teve duas reuniões para adequar cada ponto que eles estão apresentando como plano de emergência, só que agora tem uma diferença. Agora eles sabem que eu tenho um corpo técnico capaz de cobrar deles detalhes e nós sabemos exatamente onde estão acontecendo os problemas. Nas subestações, na rede de transmissão, no oferecimento da qualidade de energia. Então, a nossa equipe técnica está dizendo a eles, olha, desse jeito nós não vamos aceitar, não. Então, podem trazer novos investimentos, vamos ampliar aqui as condições da energia elétrica em Goiás, porque do jeito que está é inaceitável. Obrigado. Obrigado.